Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos continuar com a nossa série de primeiras frases em japonês. Hoje nós vamos ver frases com a base U, que é a essencial, é a forma do dicionário. Aquela que você vê quando procura no tradutor ou num livro de didático que ensine palavras em japonês. Quer saber de uma coisa? Antes de começarmos, solta a vinheta! Pois bem, pessoal, aqui estamos com frases com a base U, que é aquela forma, como eu já havia dito, do dicionário. Então, vamos ver vários exemplos dela e vai ser bem interessante porque não vai precisar flexionar muita coisa, porque vai ser justamente a forma padrão do verbo. Vamos lá! Primeiro, temos aqui os exemplos de frases que podemos fazer as combinações. Rogai, Kotogadekiru, Tamenin e Onin. Vamos começar pelo Rogai. Rogai quer dizer é melhor verbar, ou seja, é melhor que você faça essa ação. Estamos falando aqui no exemplo, estamos usando o Iomo, o verbo ler. Iomo Rogai é melhor ler. Neste caso, vai dependendo do contexto, pode ser tanto a pessoa que está falando, que é melhor que ela mesma leia, ou que ela esteja conselhando alguém. Iomo Rogai é melhor que você leia. Vai depender também do contexto da conversa. Mas a gente pode usar também para outros exemplos. Se eu quiser usar para comer, Tabeiro, eu vou usar Tabeiro Rogai, é melhor comer. Se eu quiser falar com beber, Nomo, eu vou fazer a mesma coisa. Nomo Rogai, é melhor beber. Se eu quiser falar Nero, que quer dizer dormir, vai ser a mesma coisa. Nero Rogai. Então, sempre que você quiser fazer uma frase dizendo que é melhor que você ou alguém faça alguma coisa, base do dicionário, que é o infinitivo e presente, né? Aquela base U mais Rogai. Aí você quer fazer agora uma frase que você quer falar que você consegue, que você pode fazer alguma coisa. Você pode verbar, você consegue verbar. Aí a gente vai colocar o verbo na base do dicionário, colocar Kotoga de Kiro. Esse Kotoga de Kiro quer dizer que você consegue fazer alguma coisa. No nosso exemplo aqui, temos Iomo Kotoga de Kiro. Eu consigo ler ou a pessoa consegue ler. Então, se você quiser falar que você pode fazer alguma coisa, é só fazer isso. E outra coisa interessante é que você pode fazer o seguinte. Nessa frase aqui, Iomo Kotoga de Kiro, você pode fazer Nihongo ou Iomo Kotoga de Kiro. Ou você colocar Nihongo, que é japonês, em japonês, e Nihongo ou Iomo Kotoga de Kiro. Eu consigo ler em japonês. E a próxima daqui também é interessante porque é bom para quando você quer aprender sobre procedimentos. Em ordem para que seja feita uma coisa, você tem que fazer outra. Então, quando tem que ter uma ordem, um procedimento, a gente usa o TAMENI. Aqui no exemplo, Iomo TAMENI, HONO, KAU KOTOGA HITSU DES. Ou seja, para comprar em ordem que eu possa ler, eu preciso fazer o quê? HONO, KAU, né? Comprar um livro. Iomo TAMENI, HONO, KAU KOTOGA HITSU DES. HITSU, nesse caso, é preciso. A gente colocou aqui no exemplo, dá para ficar informal. Lembrando que o dá, na linguagem formal, vira desse. Então, vamos lá. IOMO TAMENI, HONO, KAU KOTOGA HITSU DES. Você tem que fazer alguma coisa para que outra aconteça. Aí você vai me perguntar, então, a gente só usa isso? Tem outra maneira de falar de forma semelhante? Sim, você pode utilizar IONIN. Para que algo aconteça, outra deve ser feita. A diferença do IONIN para o TAMENI é que o TAMENI frisa a ordem que tem que ocorrer todos esses procedimentos. Enquanto o IONIN só fala que para A acontecer, B tem que ter. Já o TAMENI tem que ter uma ordem, uma lista, uma numeração, algo mais sequencial. Nesse exemplo aqui, está IOMO IONI MEGANE GAHITSU DES. MEGANE, pessoal. Quer dizer, óculos. Então, IOMO IONI, para que eu leia, MEGANE GAHITSU DES. Nesse caso, está informal. Mas a gente depois pode botar informal com DES. Então, aqui está. Para que eu leia, eu preciso do quê? Dos óculos. Então, vamos lá, pessoal. IOMO IONI MEGANE GAHITSU DES. E lembrando que você pode fazer isso, né, quando você estiver aprendendo, estiver praticando, tanto com a escrita japonesa, quanto com o DROMADE a nível de memorização. O importante mesmo é que você possa memorizar todas essas frases e todas essas combinações. Por isso que eu gosto sempre de lembrar essas pequenas fórmulas, como se fosse uma combinação, um quebra-cabeça. A gente coloca aqui, aqui e aqui. Você pode, inclusive, fazer flashcards, né, com essas combinações. Colocar um lado do papel BU mais ROGAI e do outro lado do papel, o que quer dizer? É melhor verbar. Desse jeito você consegue memorizar tudinho. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo o que você achou, compartilhar com os amigos. E caso você tenha dúvidas, você pode tanto perguntar nos comentários, quanto me mandar um direct no Instagram, que é arroba japonês com Arthur. Tudo junto, pessoal. Então é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima.